O inverno é o período ideal para a implantação de pomares. Confira as orientações para o plantio correto das mudas de frutíferas. Hoje nós vamos fazer uma prática que se chama plantio correto da muda de frutífera. Lembrando que esse modo de plantio serve para pomares comerciais e tendo dois pressupostos. Primeiro, a área que será implantada o pomares já está corrigida quanto à fertilidade e acidez. E segundo, partimos de uma muda de raiz nua. Se tem raízes quebradas, por exemplo, aqui tem uma. Se tem raízes noveladas ou entortadas. E dois, vamos encurtar as raízes a 7 a 10 centímetros. No caso aqui, já veio semi-preparada do viveiro. Essa está quebrada. Está pronta a muda para o plantio. Lembrando que a profundidade e a largura, ou seja, as dimensões da cova, deverão ser proporcionais ao tamanho do sistema radicular. Vai servir apenas para abrigar as raízes. E lembrando um detalhe muito importante, que é, não se deve adicionar qualquer insumo na cova. Lembrando que é um pomar comercial. Então, tipo adubos, orgânicos, fertilizantes e calcário, não devem ser colocados na cova. Assim, então, vamos para a nova etapa, que é o plantio efetivo da muda. A colocação deve ser feita com bastante cuidado para não amontoar ou retorcer as raízes, procurando deixá-las na sua posição natural. Vendo sempre a profundidade, através desse sinalizador. E aqueles 20 centímetros do porta-encherto não podem e não devem ser enterrados. Eles têm que ficar acima da superfície do solo. Agora, então, vai se colocar solo, a terra com calma, preenchendo por baixo das raízes, para não ficar tortas, e preenchendo toda a cova até o nível da superfície. Está ali, olha. O objetivo é expulsão do ar no solo e aproximar, ter mais intimidade às raízes com o solo, favorecendo o pegamento. Posso usar o peso do corpo, de um lado, e depois gira do outro lado. Esse é o melhor adensamento possível para uma muda pegar. O objetivo é evitar que o vento chacoalhe e possa comprometer o pegamento da muda e a emissão das primeiras raízes. Como nós vamos fazer? Através de um tutor, plantando diagonalmente, nunca reto assim, desse jeito, porque assim nós teremos pouca área do tronco principal da nossa muda em contato com o tutor. Ou seja, evite-se de machucar as gemas que farão a futura copa. Feito isso, vem a famosa amaração em oito, no sistema D8, usa-se sempre um barbante, normalmente de algodão, evitando-se os inelásticos, como os feitos de metal ou de plástico. feita assim, a muda tem que ficar um pouco solta, não pode ser rígida demais, senão o vento periga quebrar. Está aí a nossa muda com o tutor fixado. E um detalhe muito importante na hora do tutoramento da muda, como estamos falando em pomar comercial, é alinhar os tutores com a linha de plantio. Assim, evita-se que, se colocarmos ao contrário, sejam atropeladas pelas máquinas de manejo do pomar. E como etapa conclusiva do nosso plantio da muda, é o desponto, mais ou menos a 50 centímetros acima do ponto da enxertia. e como conclusão, o pincelamento deste corte, dessa ferida, que irá ajudar a cicatrizar essa marca que para a planta é uma agressão. Nós recomendamos usar tinta branca à base de água. Assim. O que é mais que agora? Dejá-tear antes. Legenda Adriana Zanotto